Olha, eu tô impressionado com a qualidade dos produtos aqui da APS. O que a gente tem aqui? A gente tem o jogo de panela da Tramontina, tá? Certo. E temos também um estojo, que é lançamento da Tramontina, todo com 130 peças. Olha só que bacana! E esses produtos entram também na promoção da APS? Sem dúvida, 12 vezes, tá? Certo. E desconto? Tem desconto? 25% de desconto. 25% de desconto. Posso comprar nos cartões? Sem dúvida. Quais são os cartões que a APS aceita? Visa, Mastercard, Banco, Compros, Quero, Quero. Então vem pra APS. Fica aqui na Avenida Brasil 95, ao lado da Galeria Central. Vem pra cá.